Eu fui ameaçado na República Dominicana, quando fiz um reality show pela Bandeirantes. É mesmo? É, pode falar disso já. Pode, não sei. Você sabe, né? Como assim? Que reality show era esse? Você estava investigando cartéis? Porque assim, aí 97, então eu voltei para o Rio, comecei na reportagem do Rio, 97, 98, 99. Aí a Alice Maria, que tinha me levado para a editoria Rio, disse aqui na Globo News não tem lugar para você, 99, não, não, eu quero você sim. Porque eu comecei a apresentar o RJTV, primeira edição, o SPTV, primeira edição, o SPTV, segunda edição, no Rio, aos sábados, e ela curtiu. Ah, não, acho que eu tenho uma vaga para você como apresentador, você quer ir para a Globo News? Me ofereceu um aumento. Eu falei, beleza, fui para a Globo News. Aí depois da Globo News eu fui para o Esporte Espetacular. Aí numa história também, que não sei se vale a pena contar, porque eu tinha um amigo no SPTV, me chamou para fazer um programa no SPTV sem abandonar a Globo News, e aí um dia estava sem apresentador no Esporte Espetacular, falei, pô, pega o Lacombe, que está fazendo um programa no SPTV super bem, e aí acabei, Esporte Espetacular, 8 anos, Bom Dia Brasil, 6 anos, e aí meu contrato vencia em maio de 2017, e o Renatinho Ribeiro, grande parceiro, grande amigo, que hoje em dia é o diretor da Central Globo de Esporte, na época era o diretor executivo, me chama, meu último dia de trabalho, antes de férias, ele me chama, falei, cara, tentei de tudo, tentei de tudo, mas vai haver cortes aqui para caramba. Seu contrato foi o primeiro contrato grande a vencer, eu tentei te segurar, eu adoro você, você é parceiro, você é competente, você é um cara sério, se dá com todo mundo, um cara que eu não quero perder de jeito nenhum, mas não tem jeito, é ordem, vamos ter que cortar. Então, isso em janeiro de 2017, teu contrato termina em maio, você está liberado para negociar outra coisa, a gente vai cumprir o contrato, se você conseguir alguma outra coisa antes de maio, a gente te paga tudo o que te deve numa bolada, só, mas você está liberado. Falei, putz, que droga. Sensação ruim, você vira custo, é uma sensação, entendo perfeitamente, empresa particular, ela decide, ela contrata, ela demite, não tem problema nenhum. E aí surgiu o convite da Band para fazer um programa chamado Exatlon Brasil. Como é que esse programa me foi vendido? Ele me foi vendido como se fosse um survivor, e era um programa de uns turcos, de um grupo de turcos, que tem, até hoje, tem o direito de transmissão do survivor para a Grécia e para a Turquia. Entendi. Só que, para a América Latina, eles pensaram numa... Adaptation. É. O que eles fizeram? Eles criaram o Exatlon, que é o survivor, só que, com tudo que tem o survivor, exceto as provas criativas, incorporando a natureza, as paisagens. Exceto o que tornava legal o negócio. É, mas me venderam como survivor, me obrigaram a ver toda a temporada grega, sem entender nada, porque não tinha legenda. Caralho! Toda a temporada grega, a última, e toda a temporada turca, sem entender nada, para eu entender. Beleza. Aí fui para a República Dominicana fazer esse reality show pela Band. Pô, beleza, vou ter que ficar quatro meses na República Dominicana, mas, pô, reality show, uma porta que se abre, vou ver qual é, né? E aí, cheguei lá, primeiro dia, um cara que era frila da Band, que fazia a tradução, basicamente do roteiro dos turcos para o português. Ele, vamos lá conhecer as locações onde vão ser as provas? Eu falei, pô, República Dominicana, estava lá em Las Terrenas, que não é um lugar badalado, é no norte, mas é um lugar bonito. Falei, beleza, pô, e eu estou crente que eu vou para praias, cachoeiras, lagos, lagoas, aquela coisa, Caribe. Que previa o survival, né? e pô, que provas virão nesses lugares e tal. Imagina eu aqui apresentando, daqui a pouco o carro da gente começa a se afastar das praias, começa a ir entrando no meio do mato, entra numa fazenda, cheio de vaca no pacho, cheio de bosta. Eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Não, aqui é que vão ser as competições. Eu falei, mas como assim? É naquelas estruturas, eu olhei umas estruturas que pareciam aquelas Olimpíadas do Faustão, sabe? Aquelas pontezinhas, aqueles cocoletores. estou ligado. Aquelas coisas. Eu falei, mas o que é isso, cara? Ué, tu não está sabendo? As provas vão ser nesses circuitos aí. Eu falei, cara, mas isso é Olimpíadas do Faustão. Caraca, porra, Lacombe, Olimpíadas do Faustão. Aí nisso vem um argentino, Max, fortão, cabeça raspada. Oi, Lacombe, como você está, tudo bem, falando português bem com sotaque carioca. Eu falei, pô, eu sou o Max, sou o responsável aqui pela montagem das estruturas de competição. Falei, pô, legal. Você fala português bem, você tem um sotaque carioca. Qual é? Ah, não, morei muito tempo no Rio, morei cinco anos no Rio. Falei, o que você fazia lá? Trabalhava no Projac. E o que você fazia no Projac? Olimpíadas do Faustão. Eu montava as estruturas da Olimpíada do Faustão. Aí o que aconteceu? Caraca. Aí eu fui nos caras da Band, que era o diretor, tinha uma equipe Band pequena, o resto era tudo turco. Aí eu falei, rapaziada, são três meses de programa. Vocês acham que em três meses, três circuitos desses, todo dia, eram batalhas individuais. Esse programa tinha tudo para dar certo, se não fossem as provas. Só que as provas tinham que ser aquelas, porque senão eles seriam processados por roubar o formato Survivor, que era a única diferença que tinha. Eu falei, gente, não vai dar. Eram assim, duas equipes, dez competidores na equipe de famosos, e era um baita elenco. Jiba, campeão olímpico. Mauro e Maggi, campeão olímpica. Pedro Scubi, surfista de onda de grande. Daniel Hipólito, Marcelo Stimmer, tetracampeão de patinação artística, era uma equipe de famosos super, super. A equipe de não famosos, era assim, campeão brasileiro de crossfit, campeão brasileira de corrida de estrada, de montanha, campeão brasileiro de calistenia, era uma turma casca grossa. Só que as competições eram um de uma equipe contra a outra, naqueles circuitos, todo dia. Todo dia. Aí eu falei, gente, não dá. Vamos pensar em outras provas, mas não podia. Aí eu consegui, na minha guerra com os turcos, eu consegui que eles fizessem, por exemplo, um circuito, Olimpíadas do Faustão, mas dentro d'água. Eu falei, gente, bota com flutuador dentro d'água, vamos usar essa paisagem. Eles pelo menos fizeram outros circuitos, mas a competição era repetitiva. Era repetitiva. E aí começou, o que mais me incomodou, e eu nunca falei sobre isso. O Faustão na bandeira. Na Turquia. Não, não, era na República Tcheca. Era na República Dominicana. República Dominicana. Aí, o cérebro está funcionando. Agora, o que aconteceu de pior foi o seguinte, e foi um momento que eu levei, meu filho mais velho morava na Alemanha, aí eu levei para a República Dominicana, meu filho mais velho, levei minha sobrinha alemã, porque meu filho estava na casa da minha irmã, eu falei, vou fazer uma médica com a minha irmã, que está recebendo meu filho já há um ano lá na casa dela. Manda a Hanna, que é a minha sobrinha mais velha alemã, minha filhada, eu falei, traz a Hanna também, paguei para ela. Levei minha mulher e meu caçula para a República Dominicana para ficarem 15 dias comigo lá. No dia seguinte, a chegada deles, fomos gravar uma competição. Os mexicanos estavam fazendo o mesmo programa, e aí resolveram fazer uma competição Brasil contra a México, o apresentador mexicano e eu. E aí, estava 9, terminava sempre em 10, estava 9 a 8 para o Brasil, e aí teve uma última batalha, a Sul Rosa, que é uma das competidoras, que era campeã de corrida de montanha, e uma mexicana, Ana, não esqueci o nome, a Sul Rosa venceu. Deu uma Sul Rosa nela. É. Oh, desculpa. Não, está perdendo. venceu. Eu, vitória do Brasil, 10 a 8, mexicano também. Daqui a pouco vem o turcão lá. Não, 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 não. Não. Foi empate, vamos fazer uma batalha de desempate. Querendo. Querendo. Aí eu falei, não, cara, a brasileira ganhou. Não, 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 eu quero ver o vídeo. Não, não, vamos fazer uma outra batalha. Os caras queriam que eu mentisse com a minha família. Eu já não mentiria de maneira alguma. Com a minha família ao lado, eu virar pra casa, minha família tá ali, cara. Você tá me pedindo pra mentir. Pra dizer que a brasileira que venceu, que a imagem mostrou, não venceu. Aí eu tirei, eu nunca falei isso, hein, tirei os microfones. Faz o seguinte, pede ali ao mexicano pra gravar, então, eu não vou gravar mais. E aí, o meu relacionamento com os turcos só se deteriorou. Só se deteriorou. Aí chegou... Você não gravou no final das contas? Não, aí eu fiz o projeto todo. Fomos no dia da final, fui até a final. A final foi o Pedro e o Pedro, Scubb contra o Marcel Stimmer, que eram os dois da equipe de famosos. E aí, tamo lá, tô esperando pra gravar a final, gravação marcada pras duas, aí duas e meia nada, três horas nada, a luz caindo, fui preocupado, falei, não, o chefão lá dos turcos ia falar contigo. Falei, caramba, vamos lá, deve ser uma orientação qualquer sobre a final. E aí, fomos pro restaurante da produção, sentei, sentou o turcão ali, mais uns três ou quatro diretores dele e três capangas lá atrás dele. Um era o chefe da segurança dele, que era um cara de dois metros de altura, barbudão, careca, que depois eu descobri que era o chefe, tinha sido o chefe da principal torcida do Fenerbahce, na Turquia, que é uma torcida que só arruma confusão. Caralho. E aí, o turcão fez um discurso lá pra mim, dizendo que nunca tinha trabalhado com ninguém como eu, que tava pensando, desde que eu fiz confusão, eu fiz confusão o quê? Que eu quis brigar por competições mais interessantes, ou quando eu quis que vocês não me obrigassem a mentir, eu tava pensando na maneira de me vingar de você. Ele falou isso? Aí eu falei, pô, caralho. E aí? Eu falei, não, você está fora da final, quem vai apresentar a final sou eu. Aí eu fui retirado da final do programa, o turcão assumiu, eu voltei pro meu apartamento, e falei, bom, aqueles três capangas atrás dele agora, eu já não interesso mais, minha integridade física, eles podem me deixar todo quebrado, eu não vou ter que apresentar mais nada. O que é que eu faço? Eu voltei pro meu apartamento, tranquei tudo, ferrou ele na porta, que eles entravam pra deixar compras e tal, e fiquei esperando uma decisão. E aí, eu posso falar, eu acho isso, a Band foi sensacional comigo, sensacional comigo. Me ligaram na mesma hora, o novo vice-presidente me ligou, eu tinha assumido fazia pouco tempo, e me disse, Lacombe, acabamos de saber da situação que você passou aí, você não poderia ter passado por isso, a gente está muito preocupado com você, eu falei, eu também estou. Eu também estou. São os dois. E aí a gente tinha uma editora, a Fernanda Ortiz, que hoje é, eu chamo a Fernanda de meu anjo da guarda, ela hoje em dia é diretora da Jovem Pan. E aí a Fernanda me ligou, ela tinha ficado com a gente um período lá de dois meses, conhecia mais ou menos os esquemas, ela falou, olha, consegui um carro, um motorista que tinha levado a gente pra Santo Domingo, duas vezes, porque a gente enfrentou dois furacões, então tivemos que ir pra Santo Domingo, ficar abrigado lá. E ela tinha o contato do motorista, que nos levou, ela falou, consegui aquele motorista, Fernanda, você consegue fechar as tuas malas aí em quanto tempo? Eu falei, rapidinho. então ele vai encostar daí a meia hora aí no teu condomínio, você entra no carro e vai pra Santo Domingo, vai dormir de hoje pra amanhã lá em Santo Domingo, amanhã a gente embarca você pra Alemanha. Eu já tava com a previsão de ir pra Alemanha e fui pra lá, fiquei quatro meses escondidinho lá na Alemanha. E aí o mais engraçado, cara, um dia eu vou escrever um filme sobre isso, o mais engraçado é que quando eu cheguei a Hamburgo, eu tava já no carro com a minha irmã, meu filho tava morando lá, então meu filho foi me buscar com a minha irmã, minha sobrinha, e eu me lembrei que eu tava no meu celular com o chip dos turcos, que os turcos tinham me dado. Falei, pô, os caras vão me rastrear, e é cena de filme. Aí eu tirei o chip, tava numa estradinha, e tava tendo um recapeamento assim ao lado, sabe? E eu nunca esqueço disso, eu joguei o chip, e veio aquele rolo de asfalto, com o pressão, bom, agora... Tô safe. Até Hamburgo eles vêm, mas eu não tava em Hamburgo, tava na cidade próxima. Fiquei quatro meses lá enfiado. Mas eles te ameaçaram de alguma forma? Ameaçaram assim, o cara de forma velada, de forma velada. Fala que... Eu vou me vingar. Se vingar de mim, me tira da final, e tem três capangas atrás dele assim, só faltou ele fazer um finalzinho tipo... Eu me sentiria muito ameaçado nessa questão. Não foi agradável. É, imagina. Não foi agradável. Não foi agradável. É, imagina. É, imagina. É, imagina. Tchau, tchau.